Fala galera, eu sou o André Pacheco e esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. No vídeo de hoje eu quero fazer uma crítica, sem spoilers, da terceira temporada da série Dark, da Netflix, que eu já assisti os oito episódios com exclusividade, galera. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar, eu quero pedir pra você que ainda não conhecia o canal, que se inscreva aqui no canal e ative as notificações pra receber sempre em primeira mão as últimas notícias e novidades sobre o mundo nerd. Filmes, quadrinhos, séries, colecionáveis, games e todos os assuntos que nos unem aqui. E eu também preciso fazer um agradecimento especial a Netflix Brasil por mais uma vez acreditar aqui no Nerd Fusão e disponibilizar os oito episódios para que nós possamos assistir e trazer essa resenha aqui pra vocês. Netflix, muito obrigado. Muito bem, galera. Não é novidade pra ninguém que a série Dark é uma das séries mais legais já feitas. Porque ela explora com maestria o tema de viagem no tempo, levando consigo um drama pesadíssimo. Toda uma carga emocional que, ligada a essa ficção científica, a exploração complexa dessas viagens no tempo, nos fazem conectar com os personagens e sofrer junto com eles a cada episódio. Dito isso, a terceira temporada vem para responder todas as perguntas das temporadas anteriores, fechar todos os ciclos e dar um final pra essa série, galera. E eu quero trazer pra vocês aqui a minha impressão. Eu não posso dar nenhum spoiler, eu tenho embargos até o lançamento do filme, então eu não posso trazer nenhum detalhe sobre a trama, mas eu posso dizer pra vocês o que eu achei da série e o que vocês podem esperar. Mas e aí, a terceira temporada é boa? Vale a pena assistir os oito episódios? Vale a pena manter a expectativa alta? É claro que sim, galera. A terceira temporada é extraordinária e vai lhe prender do início ao final. No final da segunda temporada, nós somos surpreendidos pela morte da Marta, pelas mãos do Adam, no dia do apocalipse, galera. E nós somos mais surpreendidos ainda quando surge uma nova versão da Marta. E dessa vez nós não estamos mais falando em viagens no tempo. Além de passado, presente e futuro, agora nós temos apresentado no final da segunda temporada o conceito de um mundo paralelo. E é isso que dá muito mais combustível e preenche todas as lacunas. Nessa terceira e sensacional temporada final da série. Nessa terceira temporada nós teremos a revelação de novos personagens, novos ciclos e novos emaranhados. Nessa trama que vai envolver muitas viagens no tempo, muitos problemas pessoais, problemas familiares. E mais uma vez, também resolvendo o problema do apocalipse, que vai acabar com o nosso mundo. A terceira temporada mantém a mesma qualidade das duas temporadas anteriores. Nós temos essa colisão de espaço-tempo, nós temos essa colisão de dramas pessoais e de todo esse sofrimento carregado pelo Jonas. Somado a uma trilha sonora completamente espetacular, nós somos praticamente transportados para dentro dessa trama. Eu tenho certeza que você vai querer maratonar a série e assistir todos os episódios, um após o outro. Foi assim que eu me senti e eu não consegui sair da frente da televisão, galera. E se você ainda tem preconceitos e não consegue assistir outras produções que não são americanas, eu acho que é hora de você rever os seus conceitos, galera. Essa série é uma série alemã e não perde nada para ninguém. Eu posso dizer para vocês que essa série já está no meu top 10 de melhores séries de todos os tempos. Eu falo isso tranquilamente, eu tenho certeza que vocês também, após assistir o ciclo final dessa série, vocês também vão concordar comigo. O que eu posso dizer para vocês é que o Jonas e a Marta são os grandes protagonistas dessa terceira temporada. E eu não posso entrar muito em detalhes. Como eu falei para vocês, eu tenho embargos aqui, não posso dar spoilers. Mas eles são as grandes peças dessa terceira temporada que vai nos trazer um final completamente maravilhoso, pessoal. E o que vocês podem esperar do fechamento, do final da série? Sobre o final da série, meus amigos, o final é completamente surpreendente. E eu tenho certeza que, assim como eu, todos vocês vão sentir aquela sensação de tristeza. Ao ver a série acabando, porque a gente acaba se apegando aos personagens. E se eu pudesse fazer um resumo das três temporadas, eu diria que a série Dark como um todo é o resumo de família, amor e sacrifício. A minha nota para essa série eu dou nota 9 de 10, pessoal. E depois, nos vídeos com spoilers que eu farei depois, eu vou explicar o porquê dessa nota. Mas nota 9 de 10 para mim é extraordinário, é beirando a obra-prima, pessoal. Eu gostaria de destacar aqui a fotografia dessa terceira temporada, que se mantém muito fiel às outras. E somado a todos esses efeitos visuais e efeitos de maquiagem incrível, junto com a trilha sonora, colocam essa série, como eu falei para vocês, no meu top 10 de maiores séries já feitas de todos os tempos. E isso é tudo que eu posso falar por enquanto, galera. Mas eu quero saber qual é a expectativa de vocês. deixe aqui nos comentários e não deixe de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e convidar os amigos para fazer parte dessa família Nerdfusão que não para de crescer. Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima, pessoal!